MÚSICA Ele na vida procura Duma noite menos cura Que traga o ar do céu Duma noite menos dia Em Creu, cidadania De onde há mais que morreu Duma noite menos dia Em Creu, cidadania De onde há mais que morreu Vou cantando amargurado Mais um fado e outro fado Que falo, falo meu Meu destino assim cantado Jamais pode ser mudado Porque de fato sou eu Meu destino assim cantado Jamais pode ser mudado Porque de fato sou eu Ser feliz É triste sorte Que nos faz pensar na morte E em tudo que em nós morreu MÚSICA 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 Obrigado.